Estamos a pensar numa guerra extremamente poderosa, em que os ferimentos, quer dos explosivos, quer das balas, eram atrozes, e daí a necessidade de levar este tipo de equipamento para ir salvando todos aqueles que iam ficando pelo caminho. O que é que inclui este tipo? Ele inclui aquilo que é o mais importante, que é exatamente as compressas, os pensos, porque estamos exatamente na altura em que se está a inventar os pensos. Os pensos são inventados para a Segunda Guerra Mundial, os pensos rápidos, não tão com estas características, mas o princípio, porque exatamente nós temos que tapar, é uma das grandes lições da Primeira Guerra Mundial, é que nós temos que tapar a ferida, mas temos que depois tapar a ferida com substâncias que provoquem o adiamento das infecções, e é exatamente muito deste equipamento. Claro que nesta força que se tenta salvar a vida humana, a dor tem que ser anulada, e temos aqui todo um conjunto de substâncias exatamente que vai tentar anular a dor de todos aqueles que já não conseguem avançar e que têm que ficar por ali. Outro dado muito importante, que foi a peça que para mim, ou o elemento mais importante deste equipamento, foi exatamente aqui as indicações de umas plaquinhas que se coavam ou que se afixavam ao corpo daqueles que caíam. Para que o profissional de saúde, seja ele jovem farmacêutico, médico ou enfermeiro, pudesse registar à medida que fosse encontrando estes corpos. Deixar uma informação para os seus colegas que vêm atrás, nas outras vagas, saberem o que é que devem fazer àquele corpo, que tipo de hipóteses é que aquele corpo tem, que aquele ser humano tem, e daí muitas vezes poder salvar-se a vida, ou felizmente dar apenas um medicamento que ele via essa dor. Música Música